Esse canal Notícias Varidades. Olá! De acordo com notícias da internet aconteceu agora noite tiros no bairro Turmalina GV. Um indivíduo foi baleado no bairro Turmalina em Governador Valadares no início da noite desta quinta-feira 0808 na rua Padre Paraíso próximo ao lixão bairro Turmalina em Governador Valadares. O elemento estava na rua Padre Paraíso esquina com a rua Varginha no bairro Turmalina quando foi surpreendido pelo autor que chegou, efetuou o disparo e evadiu tomando rumo ignorado. A vítima JPCM, 18 anos, foi atingido por um disparo no tórax. A polícia militar assim que foi acionada, deslocou rapidamente até o local e socorreu a vítima para o hospital municipal onde a mesma foi direto para a sala de emergência visto que, segundo informado, está em estado de choque. Os militares do Serviço da Inteligência da Polícia Militar fazem os devidos levantamentos e um intenso rastreamento a fim de localizar e prender o autor do crime. Maiores informações sobre o fato a qualquer momento. Repudiam-nos todo tipo de violência. Colaboração e apoio de Poenix Canal Notícias Varidades. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ajude o canal a crescer. Clique no joinha e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado. Valeu. Porém. O que é o que é que é que é o que é que é que é?